Opa, bom, chegamos a mais uma terça e que semana parada né, o pico de player só caindo, os iris tendo a maior baixa de player nos últimos tempos, mas seguimos aqui firmemente com um altíssimo conteúdo de qualidade duvidosa. O vídeo de hoje não vai ser sobre builds, mas sim mostrar o que iremos ter no próximo reset semanal, já que iremos entrar no terceiro ato da temporada eco, teremos algumas novidades já anunciada, infelizmente não teve uma live como no segundo ato, mas fazer o que né, mas com o terceiro ato, teremos a continuação da história do som 14, junto com a Maia Sandareche, Emissão de Doze, já não sei qual é o nome, e também o seu problema amoroso com Osiris, tá parecendo uma novelinha mexicana, mas tá engraçado, e em questão de gameplay, teremos a adição de novas armas, e aqui vou listar os perks delas junto com a possível God Roll, como de costume, teremos duas armas com a temática da Vex Mitoclasta e uma representada da temporada do som 14. A primeira é Speleologo, uma metralhadora solar com armação de tiro rápido com 900 de RPM, tipo a escapada readaptada, com uma taxa de disparo extremamente rápida. Já nos perks, teremos carregador de cura, ação iluminada, atributo para todos, desconstrução, plantado firmemente, deslizamento e assassino invejoso, tudo isso na primeira coluna. Já na segunda, teremos estrategista, adagio, mão firme, alvo na mira, cercado, incandescente e contagem de balas. Como não temos certeza de como a arma vai ficar no jogo, mas baseado em perks, teremos duas possíveis God Roll, que seria atributo para todos, incandescente, para uma limpeza alta de inimigo, e desconstrução e alvo na mira, para uma possível DPS em bosses ou campeões. De próxima arma, teremos a cronofagia, que será um fuzil de laser de vácuo, de armação adaptável, que teremos esses perks, estrategista, capacitor elementar, tiro de coleta, pugilista, contra automático, voracidade frenética e suporte repelente, tudo isso na primeira coluna. Já na segunda coluna, teremos mão firme, terreno elevado, foco frágil, alvo na mira, demolicionista, medidas drástica e munição desestabilizadora. Meio que fuzil laser não é uma arma preferida da galera, e geralmente só uso para pegar munição de longe. Mais um possível combo é o clássico suporte repelente e munição desestabilizadora. De próximo, teremos retribuição de Martyr, sendo um lança granada de ondas solar. Na primeira coluna, teremos preparação de campo, demolicionista, detector de ameaça, carregador de cura, coldre automático e assassino invejoso. E na segunda coluna, teremos carregador mortal, estrategista, ingestão de adrenalina, medidas drástica, incandescente e arma vorpal. E o combo que geral vai usar possivelmente vai ser carregador de cura e incandescente, mas você pode optar por coldre automático junto com o incandescente. Opa, vim aqui na edição também que a Banji acabou de anunciar um fuzil automático de vácuo, que atira o mesmo tiro que as galinhas Vex. E tem algo especial, ela tem a munição especial, a verdinha, sabe? Não essa verde que você tá pensando. E vai ser tudo numa missão exótica, mas só temos essas informações, então é isso. E caso esteja curtindo o vídeo, considere se inscrever. Temos vídeo toda terça, e grande maioria que me assiste nem é inscrito. Dá uma gentileza aí, por favor. Mas voltando pro vídeo. Agora, vamos falar sobre a nova faixa de perks no artefato da temporada. Pra quem não sabe, cada ato tem uma faixa a mais de perk. No segundo ato, foi focado nas Sniper Solar. Nesse ato, o poder é ser diferente. Na primeira coluna, teremos o mod de fuzil automático de sobrecarga, que é o clássico mod pra parar campeões de sobrecarga. Na segunda coluna, temos mod autorizado Plenitude. Com esse mod equipado, o mod Plenitude, que fica no peitoral, terá um custo reduzido para 1 de energia. Na terceira coluna, teremos Fogo Contínuo, que causar dano contínuo a combatentes com fuzil automático, nos proporciona resistência a dano. E na quarta coluna, teremos Auto Carregador Guiado, e quando tiver um automático equipado, suas armas recarregam e ganham dano a cada bate. Infelizmente, a Bungie não trabalha com números, então não saberemos a porcentagem disso. E na última coluna, teremos o choque surpresa. Quando você está com a subclasse prismática, ou de arco, seus golpes finais de arco, durante a amplificação, terão uma rajada de raio causando abalo nos alvos arredores. E uma edição que os devs da própria Bungie disse, um tempo atrás lá no Twitter, que teremos um novo sistema de foco de armadura de classe, que poderíamos focar nas combinações que mais desejamos. Mas lógico, essa print aqui é em fase de desenvolvimento, então isso não será assim no final. E essa mudança terá somente no episódio 2, então nem se preocupe por agora. O vídeo vai se encerrando por aqui, e caso tenha curtido o vídeo, considera deixar o like. E caso você esteja vendo esse vídeo na hora que eu postei, estou ao vivo lá na roxinha, acompanhando as novidades e jogando com a galera. Agradeço a todos, e falou!